O Albert Silva está na casa do trabalhador, é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Segunda-feira também é dia de oportunidades, é dia das pessoas começarem aí procurando emprego, né Albert Silva? E a gente começa a segunda-feira, semana muito bem de vagas, hein? Porque mais de 200 vagas para hoje, Albert? É verdade, Ana, são mais de 200 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho e a Casa do Trabalhador oferece. Traslagoas é uma cidade que está em expansão, com muitas oportunidades, terra de oportunidades e essas oportunidades você pode saber aqui na Casa do Trabalhador, aqui em Traslagoas. Estou aqui com o Jean Carlos, nós vamos bater um papo aqui com o Jean. O Jean é responsável aqui pela Casa do Trabalhador, um dos diretores aqui da Casa do Trabalhador. Oportunidade tem, né Jean? E também qualificação, tem oportunidade de se qualificar também aqui na Casa do Trabalhador, né? Igual hoje, numa segunda-feira como essa, mais de 200 oportunidades de emprego para uma cidade de Traslagoas com mais de 100 mil habitantes. Isso é muito bom, né? Bom dia. Bom dia a você e todos que estão aí na audiência. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom, hoje nós estamos aí com o nosso painel de vagas destacando 250 oportunidades em Três Lagoas, viu? Na Casa do Trabalhador hoje, disponibilizando aí 250 vagas. E só lembrando, importante que você acompanhe o nosso aplicativo, o MS Contrata Mais, porque facilita, maior comodidade para você, né? Então isso facilita. Nós temos aí, o Albert, hoje, nós temos aí para vendedor no comércio de mercadorias, técnico em manutenção de equipamentos de informática, nós temos também para recepcionista e atendente, pedreiro para ficar alojado, nós temos aí para operador de trator esteira, operador também de moto niveladora, operador de máquinas fixas em geral, tá? E lembrando, hoje o atendimento é especial, né? Hoje tem jogo do Brasil, né? Hoje tem jogo do Brasil, então nós estaremos atendendo até às 11 horas, viu? Até às 11 horas. Que legal, Jean. São várias oportunidades aí, basta o pessoal vir aqui na Casa do Trabalhador e tirar todas essas dúvidas, né? O pessoal tem procurado, Jean? Tem muita gente da região que tem vindo aqui na Casa do Trabalhador? Sim, Três Lagoas de toda a região, né? Pessoas aí, trabalhadores até do estado de São Paulo, né? Eles acompanham ali o aplicativo. Isso é importante, a facilidade, né? Para que essas pessoas podem estar agregando no mercado de trabalho. Isso é muito importante. E se você não tem aí, não lembra do endereço, é na Munir Tomel 86, no centro de Três Lagoas, viu? Obrigado. Eu conversei aqui com o Jean Carlos. E agora a gente vai conversar sobre qualificação. Porque qualificação, não adianta a gente só falar de trabalho se a pessoa não se qualificar. E a Casa do Trabalhador também está qualificando as pessoas, porque no começo do mês passado teve aqui um curso, né? Para a pessoa que queria para o primeiro emprego. Estou aqui com a Rosinei. A Rosinei vai dar mais detalhes. Temos aí mais um curso, né, Rosinei, sobre esse primeiro emprego, que é a qualificação, a tão sonhada qualificação, né? Bom dia. Bom dia. Como o Jean, reforçando a fala do Jean, a Casa de Oportunidades, a Casa do Trabalhador. E a qualificação. O jovem fica na dúvida, o que eu vou fazer, como que eu vou entrar no mercado de trabalho. E nós aí trabalhamos as habilidades, como fazer um currículo interessante, passar por uma entrevista, né? Trabalhar a autoconfiança, a autoestima desse jovem que a gente, né, precisa ir. Então, nós temos uma outra turma, já estamos indo para a terceira turma, olha que interessante, o jovem procurando o mercado. E também, para essa semana, na quarta e na quinta-feira, nós temos um que é o atendimento e vendas. As pessoas dizem, ah, eu não sei vender, sabe? Todos têm que aprender a vender, né? Porque o universo só é vendas, ou produto ou serviço. O atendimento e vendas, ele é um foco bem interessante. Aquelas pessoas que estão fora do mercado, que estão em busca de uma nova recolocação, que já têm uma experiência. E a gente trabalha em cima desse perfil de profissional, né? Quem está chegando, quem está voltando, pode-se dizer assim. E essa parceria com a Quasa Trabalhador, com essas instituições, olha, é um diferencial muito grande, que nunca até teve. E a gente aí já está com mais de 100 pessoas formadas dessa forma. Que legal. E você está falando aí a respeito do curso de vendas, Às vezes a pessoa é vendedora e nem sabe que é, né? Só precisa de uma qualificação, uma ideiazinha, né? Uma dica. E aí, de repente, já está vendendo, já está ficando até rico, né? É, até a gente usa, assim, um chavão muito conhecido, que é o chá, né? Conhecimento a gente adquire, habilidades todos têm, tem que ser explorada. E falta um pouco de atitude, né? Então, atitude, o vendedor, ele traz muito isso, essa performance de atitude. Então, todos nós somos vendedores, tem que despertar isso aí, né? Se conhecer, se valorizar, saber das suas potencialidades. E, enfim, trabalhar para se desenvolver. Seres humanos em construção, todos nós estamos aí em desenvolvimento. Você que ministra o curso, né? O que o pessoal aprende aí nessas aulas, Azinei? Sim, vamos falar um pouquinho do primeiro emprego. O primeiro emprego, eles conhecem um pouco sobre eles mesmo, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E para quando você chega com aquela experiência que você já teve em casa, já trabalhou em casa, já teve as regras de casa, chegar para o mercado de trabalho e oferecer aquilo que você já sabe fazer. Então, eles fazem jogos, a gente faz atividades bem lúdicas para que eles saibam se relacionar, para que eles abram a boca e saibam falar, porque eles são muito tímidos, os jovens, né? E nessa mesma dinâmica, a gente já trabalha o adulto, porque ele está um pouco acanhado, ele está se sentindo um pouco fora, né? O peixe fora d'água por causa da idade ou por causa disso. Não, tudo é possível. Então, a gente trabalha aí essa autodesenvolvimento, traz essas experiências vivenciadas, aquele currículo recheado de coisa boa, né? De todas as experiências e oportunidades que ele já teve e pode ter novamente. Azinei, vamos reforçar mais uma vez, quando que acontece o curso e quando? O atendimento e vendas, nós estamos ainda com cinco vagas, que agora, nessa semana, quarta e quinta. Para a segunda e terça da semana que vem, sete, oito, é o atendimento em vendas. Desculpe, é o primeiro emprego do jovem. Então, quarta e quinta agora, o atendimento e vendas. Sete, oito, na próxima segunda, que nós estamos ainda com as inscrições em aberto, nós temos meu primeiro emprego. Obrigado. Eu conversei aqui com a Rosinei, ela que ministra os curtos aqui. Então, é só você vir. Três Lagoas, terra de oportunidade, temos a Casa do Trabalhador, com mais de 200 oportunidades. Aí você me fala, qualificação tem? Tem oportunidade de qualificação também. Basta só vir aqui na Casa do Trabalhador, na Rua Munir, também é número 86, no centro, que o pessoal aqui vai tirar todas as suas dúvidas. Ana Cristina.